Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Unimar TV. 2016 está começando e nós preparamos um programa muito especial para vocês. Vamos conhecer a história da ex-aluna e hoje arquiteta de sucesso, Natália Servidoni. E na sequência vamos ver como foi o encerramento do projeto Amor de Criança no ano de 2015 com a entrega de 11 cadeiras de rodas para os pacientes atendidos nesse ambulatório. Natália Servidoni nos conta um pouco sobre sua paixão pela arquitetura e como superou os desafios para se tornar uma profissional de sucesso. Na verdade, eu sempre quis fazer arquitetura. Era uma coisa que eu me identificava, era aquela história assim que você entra num lugar e você começa a observar todos os detalhes, ver como funciona, sabe? Eu gostava de ir na casa das pessoas e observar a rotina, o dia a dia. Eu acho que as pessoas têm que ter uma sensibilidade diferente para fazer arquitetura porque você precisa filtrar um pouco a intenção do cliente para poder transformar isso em realidade. Eu acho que o aluno, quando ele sai da escola e vai para a faculdade, é tudo novo, é tudo diferente. Mas o que me deixava... Eu gostava muito de estudar, sempre gostei assim de estudar. Então eu ia bem na faculdade, eu tinha um bom relacionamento com meus professores, tenho até hoje, gosto muito de encontrá-los, de lembrar algumas coisas. Acho que é um curso que tem uma crescente bacana. Isso também eu acho que é bom para a classe, porque é uma forma de reconhecimento dos clientes hoje darem uma importância para o trabalho do profissional diferente do que há alguns anos atrás. Você tem que, desde a faculdade, você tem que entender que você tem todos esses prazos para cumprir e você sempre vai ter. Que é uma pressão muito grande, todos os trabalhos, é estressante, mas ao mesmo tempo, vai ser o seu dia a dia, entendeu? Vai ser a sua rotina. A gente, quando entra na faculdade, a gente não sabe muito o que vai ser, né? Como que você... Podia vir uma cartilhinha, sabendo tudo que você tinha que prestar mais atenção, menos atenção. A gente não sabe muito como vai ser, mas a gente vai aprendendo a entender o que você precisa mais e o que você precisa menos, onde você tem que se dedicar mais e onde você tem que se dedicar menos. Eu tive boas oportunidades na faculdade, assim, convívio com os professores que me deram uma carga muito legal, assim, de experiência, de tentar trazer todo esse conhecimento teórico, né? Que, às vezes, a gente não tem como vivenciar, né? A gente estuda desde a teoria da arte até a história da arquitetura, a história da arte, a história da formação das civilizações, sociologia urbana. São assuntos que é gostoso discutir, assim. E eu tô feliz de ter hoje meu escritório e tá conseguindo caminhar sozinha. Tá bem legal. Se eu pudesse dar um conselho, eu acho que seria, assim, faz o que você gosta mesmo, assim. Tenha paixão naquilo que você faz, se é isso que você quer mesmo, tenta ir de cabeça e trabalhar bem, direito, ser responsável dentro das suas atribuições. Procura conhecer o mercado, se informar, conversar com os profissionais que estão aí na cidade, que são sempre abertos a isso, com os professores, que grande parte deles também atua no mercado da cidade, né? São profissionais que participam também da cidade. O projeto Amor de Criança, desenvolvido pela Unimar, pelo Hospital Universitário, pela Unesp, pelo Ministério Público e tantos outros parceiros, tem ajudado muitas famílias. E hoje vamos conferir a emoção do último encontro de 2015, que presenteou 11 famílias com cadeiras de rodas adaptadas. Vamos conferir. Poder presentear nessa data, essas crianças com a doação dessas cadeiras, que teve realmente o empenho da comunidade, né? No projeto do Picante e também com a questão da parceria, né? Do empresário que se comoveu com a história, né? E complementou para que a gente não precisasse escolher quais as crianças seriam beneficiadas, que a gente pudesse atender a todas que estavam nesse momento realmente precisando e até para que todo esse tratamento tenha uma evolução, que a gente consiga ganhos para esses pacientes. Bom, a experiência é uma experiência única, indescritível estar no contato com as crianças, com as mães, com as partes de dois eixos do projeto, tanto na terapia assistida por animais com as crianças e no atendimento, aconselhamento com as mães. Então, assim, estar um pouco ligada com essas famílias, com essas crianças mais perto, entendendo um pouco da vivência desse contexto, é uma experiência única. A gente está ali para ajudar, mas a gente é mais ajudado mesmo com essa energia que eles trazem para a gente. É uma experiência única. Acho que esse projeto é com base em muito amor e muita ajuda mesmo. É, esse projeto acontece duas vezes no mês, né? Para trabalhar com as crianças portadoras de paralisia cerebral. E a gente vem já faz um ano. É muito bom. A gente, no caso do Luiz Henrique, que não tem diagnóstico formado, a gente vem buscando, durante esse período todo de 2015, a gente vem buscando fazer exames para tentar descobrir o que ele realmente tem. Da onde vem, né? A origem da onde vem essa paralisia cerebral dele. Nosso papel é apoiar as famílias na parte espiritual. Mas, na verdade, a gente não apoia, porque você não pode falar que apoia na parte espiritual e deixar a pessoa com fome, deixar a pessoa passando necessidade. Então, nós vamos às famílias para acompanhá-las na parte espiritual e emocional e vamos também para levar cesta básica, fralda, aquilo que eles precisam. Eu tenho certeza que, nesse momento, o coração de Deus se alegra com uma reunião dessa. E quando dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele está presente. Que essa sensibilidade da presença de Deus do coração possa ser a grande bênção do Natal para cada um de vocês. Muito obrigado. Para a Vitória foi ótimo, porque já faz muitos anos que ela faz. Agora, aqui no ambulatório, tem dois anos. E para ela foi excelente, porque as meninas têm um carinho enorme. O doutor Francisco, eu devo muito para ele, porque quando ela veio para cá, ela veio com o quadro, eles estavam até pensando em pôr sonda, tudo. Ele avaliando, acompanhando mês a mês os que não precisava. E ela passa com todas as meninas, eles atendem super bem. E ela melhorou bem. Todo mundo vê nitidamente, né? Que ela sempre está sorrindo, brincando, passa com as dentistas, sempre está super bem. Você pode acompanhar os nossos episódios do programa Unimar TV no nosso canal do YouTube. Também no nosso site, unimar.br e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto